Fala galera, famílias, tranquilo, eu sou o Coruji e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais uma peripéciazinha, só que essa peripé... Vem cá amor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, acelera o processo, acelera o processo, vai, 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 tem rolação. Ah, eu não tenho que encontrar o... Ah, ah, ah. Peraí, deixa eu tentar... Peraí, como funciona esse minigame? Não, não, peraí, não, peraí, eu não... Calma aí, gente, o dia começou de um jeito, calma... Ai, achei, peraí, acho que achei. E aí, o Coruji, então só para deixar bem claro, eu não sei nem como funciona esse minigame. Mas eu estou matando esse bicho, tá? Então é o seguinte, gente, olha só. A gente está em um minigame, tem vários minigames dentro, é praticamente o Silvio nos 30. É uma maratona de minigames, só que tipo assim, é super difícil. Cadê o Coru? Coru? Vem cá, ó, quem perder vai ter que falar alguma coisa do amiguinho, tá? Porque sempre assim é mais legal. Tá, o Coru. Aê, eu perdi, então. Nossa, não, calma aí. Não peraí. Bate, todo mundo foca, Coru. Olha quem ganhou. Olha quem ficou em segundo. Eu fiquei em que lugar que eu não vi? Ó, praticamente não valeu esse, tá? Não valeu. Não. Não valeu isso aqui, praticamente. Tá, o Coru, o que foi isso aqui? Você que jogou isso aqui, gente? Esse é o pesca-porco. Aqui nós vamos ter que pescar. Ó, que legal. Aí, o pesca é meu. Não, mãe. Porco, vem pra cá, porquinho. Porquinho. Isso, porquinho. Já coloquei o... Peraí que eu tô vindo. Vem cá, porquinho. Porquinho. Calma aí. Tá, então a gente tem que jogar o porquinho dentro desse bagulho vermelho aqui. Isso aqui é difícil pra caramba. Filho da mãe. Não vem. O porco não vem. Ah, o Coru está do meu lado, eu acho. Eu sou branquinho, ele é vermelho. Galera, é tão difícil assim, eu que sou ruim. Não, é difícil. Ah, estão puxando meu porco, que povo enxerido. Nossa, velho, não gostei do meu. Não, meu porco não vem nem pra mim. Vai, se você for ganhado, hein. Esse paquinho eu tinha ganhado já. Ah, pelo amor de Deus, é muito ruim isso. Eu não consegui pegar o porquinho, gente. Calma, vem cá, porquinho. Olha aqui, meu. Vem cá, meu. Vem cá, meu. Vem cá, meu. Vem pra cá, porco. Vem pra cá, porco. Porco, 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 porco. Pelo amor... Ah, é, consegui mais um. Calma, 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 que eu sou o melhor pescador de porquinho. Rapaz, eu sou caipira. Você acha... Aí, aí, meu. Nossa, porco, melhor que eu fui do mundo. Aê, joguei um, porco. Eu sou um deus. Eu sou um deus. Ih, o cozinho, tá bom também em pescar, hein, galera. Tem que tomar cuidado com você. Tá bom em pescar, o Vini já pegou um monte, que eu tô vendo ali, ó. Vini pegou três já, velho. Cara, esse porquinho é insuportável, dá uma raiva, dá um estresse. Vem cá, outro. Fio da mãe, ele não vem... Olha, ele é chato. Esse é chato, o corujo, ele não vem... Quem que ficou em segundo? Quem que ficou em segundo? Sou eu, Vini. Sou eu, porque eu sou top, meu querido. Eu sou top. Eu sou o cara. Caraca. Esse corujo, mano, ele já sabia pescar porco. Na fazenda, mas isso aqui tem que ser rápido, hein, galera. Isso aqui tem que ser rápido, hein, galera. Isso aqui tem que ser rápido, pelo amor de deus, tá? Ai, meu deus, calma aí. Calma aí. Ué, então. Tenho que cercar a cor do amigo, é isso? É. Ué, por que eu não tô... Eu perdi, já. Calma aí, calma aí, calma. Tô cercando. Não, 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 eu perdi aqui, calma. Não, 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 não. Já perdi, já perdi. Olha a parte do Paulinho, o tanto que ele pegou aqui. E a menina também ali, disputando comigo. Pera aí, tem que colocar a mais cor possível, é isso que eu tô entendendo? É, é. Tá, tá, gente, mas olha o espaço que eu tenho aqui, vocês não tão ligados. Eu já perdi, eu não consigo mais, eu acho. Você só pode colocar perto da sua cor, ô coruja. Tenta ver qual que é a sua corzinha. É, eu já tô aqui, não dá mais, é o meu único. Perdi já. É, então você já perdeu, coruja. O Paulinho vai acreditar. O Paulinho, o Paul tá empatado ali, ali. Olha o Paul, alguém tem que cercar o Paul. Ah, já era, galera, olha lá o Paul, galera. Ah, eu apertei o perigo, velho. Ah, pelo amor de Deus. Ah, gente, eu vou ganhar, moleque, eu sou... O Paul tá ganhando, hein. Todo mundo esqueceu do morto, eu vou virar esse negócio. Esse aqui, ó, coruja, você tem que matar os animalzinhos, só que, tipo, tem alguns que dão um ponto, tem uns que tiram 50%. Então toma cuidado pra você não bater nos que tem 50%. Tá, pera aí, mostra, né, pelo menos. Aí, não. Aí, pera aí. Aí, eu já matei uns dois com 50% já. Calma, calma, calma. Tem gente, tem gente como funciona, tem gente como funciona. Tá. Galinhazinha, galinhazinha. Nossa, eu voltei em cima de um porco sem querer, que droga. Não, isso aqui eu sou, isso aqui eu sou mestre. Onde envolve animal de sítio, meu querido. Aí, tô melhor. Ó, os caras estão em primeiro aí, né? Ó, 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 corujinha, ó, corujinha competindo, meu querido, ó, corujinha competindo. Ó. Calma. Ai, meu Deus. Ó, tem que tomar muito cuidado que você mata, velho, porque senão você mata o bicho errado e daí você perde uma pontuação. Tá, tá, tá. Não, o cara matou minha vaquinha, filha da mãe, velho. Meu Deus, eu sou muito bom. Essas vacas correm muito rápido, velho. Eu sou muito bom. Não, Deus, não, não, não. O pessoal tá quase me passando. Não, não pode ser. Ah, não, eu perdi 50% do meu jeito. Ai, perdi também, né? Nossa, a corujinha tá em primeiro. Corujinha tá em primeiro lugar. Corujinha tá em primeiro lugar. Não, não, 50% não. Olha quem tá em primeiro, olha quem tá. Não é impossível. Não, não. Mano, tira, eu tô de brincadeira. Não, 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 não. Pera aí, gente, tem contato coruja. Lembra que ele falou que tem contato aos poros dele? Coruja beijou a prima dentro do armário. Contei, olha só, gente. É como todo mundo já sabe que isso é mentira. Coruja, corre, coruja. Coruja, é o que vai ficar vermelho é o que vai cair buraco lá, entendeu? Tem que tomar cuidado. Coruja tava parado. Não, não, fica tranquilo que eu sou bom em parkour, meu querido. Sou bom em parkour. Não é assim que eu... Ai, meu Deus. Não posso dizer o mesmo, mas tá bom. O Conan, na última partida de party games, ele ganhou essa aqui, hein? Esse filho da mãe é bom em parkour, hein? De vez em quando. E olha que eu era horrível no parkour. Meu Deus, meu Deus. É horrível isso. Eu tô ficando sufocado, tô ficando sufocado, tô ficando sufocado. Não, não, não. Cai, não. Calma, cai também. Eu não acredito, cara. Olha como tá a pontuação total ali do lado. 7, 7, 7. É horrível isso, tá? É horrível isso, tá? Ô, Coruja, você vai ter que acertar a sua corzinha, tá? Eu não sei qual que é, mas eu acerto a sua corzinha pra chegar até o... Entendi. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, filho. Acelera, acelera. Acelera! Vai, Corzinha. Vai, vai, vai. Aqui tem que ser com paciência, ó. Tem que ser com paciência. É, só que essa aqui, eu não sei se reparou, Coruja, mas, tipo assim, o modo de atirar aqui é bem diferente. É horrível, é horrível, é horrível atirar aqui. Calma. Ó, 3 da minha, meu filho. 3 da minha, vai, vai, vai. Ai, meu Deus, eu perdi já. Calma. Isso, Vini, tá bom. Caraca, isso é impossível, Coru. Como você consegue jogar isso? Eu sou um deus. Não sou um deus nada, meu querido. Meu Deus, o negócio vai ficando rápido. Que que é isso, gente? Que que é isso? Passei. Peguei turbo. Meu Deus, gente. Eu tô pegando turbo também. O negócio tá fazendo danada. Caraca. Eu acertou errado, velho. Mas que caquinha, cara. Não tem como. Fiquei segundo, Coruja, pera. Não, 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 pera aí. Isso não tem como. É impossível. Parece fácil. É impossível, tá? Não gostei, não. Não gostei. Ô, Coruja, agora vai vir uns moedinhas, tipo, verde, amarela. Você tem que bater em qual dá mais ponto, tá ligado? Ah, gostei disso aqui. Não, você não tem que bater, não. Você tem que passar dentro dele. Entendi. É, o Vini é porra ou porra? Não sabe explicar as coisas pros amigos. Ai, meu Deus do céu. Não, é o que eu tô... Calma. Tô ficando errado. Ah, tá. Aqui eu acho que eu sou bom. Aqui eu acho que eu sou bom. Aqui eu acho que eu... Ó, tô indo bem, tô indo bem. Pegar o push, galera. Tô indo bem, tô indo bem. Ai, meu Deus do céu. Aí. Ó, ó, meu querido. Eu sou muito bom. Sou muito... Não sou, não. Não sou muito bom, não. Ah, não, sou assim. Nossa senhora. Minha... Nossa, nem ferrando, velho. Não nasce nenhum push aqui. Não, não, não. Caraca, mas não é possível. Eu não consigo se classificar no placar. Sou fracassado. Calma. Pelo menos em terceiro lugar, gente. Sou fracassado. Forou, já me gostou. Sinto muito. Se fosse pra contar os podes, você tava ferrado. Não vai contar mais podes, não, viu, galera. Mudou a regra. Calma. Mudou a regra? Uhul. Não, pera aí. Mas, não. Eu não acredito. Não, eu não consigo fazer nada nesse jogo. Mano, só fica... Eu, o Paulinho e o Colô, tão indo bem, Corujão. Você tem que morar. Não, é porque é horrível isso. Olha pro... Olha pro... Vou explicar pra você agora o que vai acontecer, ó. Aqui, a gente tem que fugir da chuva de bolinha de neve, entendeu? Então, se você cair em você, você morra. É assim que funciona. Acho que tô bem, né? Aqui embaixo, né? Tô, acho que tô. É, é. Só que depois... Tem que ficar em tudo negócio. Depois o negócio fica louco. Conta aí, Paulo. É, depois tem como bater. Tem como você bater e empurrar o povo. Ah, é? Que Deus fica... Pô, que surpresa, meu querido? É no finalzinho, calma. Nos últimos salões, você vai poder começar a bater nos caras. Ai, meu Deus do céu. Ai. Não, 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 não. Atrás, 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 atrás. Ai, meu Deus do céu. Pô, sai daqui. Sai daqui, Paulinho. Sai daqui, Corujão. Ai, meu Deus. Mano, dá muito medo dessa chuvinha aqui, velho. Meu pelo amor. Caraca, caraca, peru. Não, para de botar, Fronho. Para de botar, Vini. Ai, caraca. Tô acerta a besta. Já acabou, já acabou, não tô vendo nada. Ai, aqui, 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 ó. Aqui embaixo. Sai. O Vini fica me seguindo. Ai, meu Deus. Eu sei que tá me vendo, cara. Que tal, William? Aqui, 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 aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Boa. Ai, caraca. Ai, ai. Ah, tá muito fácil, gente. Ninguém tá morrendo. Eu não tô gostando. É, calma, gente. É, mas é porque o tempo daqui a pouco vai ser dois segundos e já vai começar a cair. Ai, meu Deus do céu. É, meu... Calma. Ali, ó. Aqui, ó. Não vai dar essa, não vai dar. Deu, deu. Deu, consegui sobreviver. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, lá no cantinho. Cantinho, cantinho, cantinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, socorro. É horrível isso. Ah, um só agora, galera. Pode bater, pode bater. Tô brincando. Olha que pilantra. Eu não tô vendo nada, galera. Tô, 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 tô... Ai, meu Deus. Caraca. Meu Deus do céu, não consigo ver nada, gente. Caraca. Ai, aqui, 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 aqui. Ah, lá de novo. Sai, sai todo mundo aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só só dois, dois, quatro. É mesmo. Ah, não, tem uma menina. Caraca, caraca. Ai, eu não tô enxergando. Eu tô no F5. Seja que Deus quiser. Ai, meu Deus, meu Deus. Cadê? Ai, tá vindo, tô vindo. Não, não, não. Consegui. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Sai, sai, sai de barra, sai de barra. Não, 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 não. Não, sacanagem isso aí. Sacanagem desse, Ju. É pra mim, Ju. Coruja ali, Ju. Socorro. Meu Deus. Não. Sai, Coruja. Mó. Sobrou aí a menina. Sai, menininha. Essa é minha. Essa é minha, minha filha. Essa é minha. Uau. Ganhei. Filho da mãe, o Vini ficou em primeiro, velho. Eu não gostei, tá? Eu não gostei, tá? Só vou deixar bem claro. Fiquei em segundo. Ele ficou em segundo. Boa, Paulinho. O Co falou pra não chamar, Coruja. Eu falei que sei. Olha isso. Olha o Vini. Sabe o que aconteceu? O Co, antes da gente começar, o que ele falou? Não chama o Vini, porque o Vini, ele é ótimo nesse menino. Do porquinho de novo. Do porquinho de novo. Calma. Ah, não. Só você viu como os porcos estão vindo pra minha vala. Só você ter uma noção. De tão legal que eles... Nossa, já tô com três porquinhos já, meu filho. Ó, quatrozinho. Ninguém vai vencer de mim agora. Ah, esse que é o lugar não, hein? Opa, quatro. Quando você... Ó, ó, ó. Ó, meu querido. Eu vou ensinar vocês pra ficar porco de verdade. Ó. Ó, tem que ser rápido. Paciência. Nossa, tem uma menina com oito, Coruja. Paciência. Eu não acredito. Só ele daqui. Segundo lugar. Segundo lugar. Pelo menos isso. Me classifiquei de novo. Então esse aqui o Coruja vai ganhar, será? Ah, esse aqui a gente vai ter mais gente. Esse aqui vai ser bem difícil de ganhar. Não. Calma aí. Eu já entendi como funciona o negócio. Já entendi como funciona o negócio. Ó. Vamos dividir as cores. Ó, ó, ó. Já começa aqui. Ó, ó. Sai, Coruja. Ó. Ué, cadê minha cor? Cadê minha cor? Que eu perdi ela. O telho verde. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Vou cercar a minha. Vou cercar a minha. Vou cercar a minha. Calma, calma. Tem que cercar o lugar certinho, ó. Cerca o seu lugar, ó. Que aí ninguém vai passar, ó. Ninguém vai passar. Ninguém vai passar. Calma, 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 calma. Sai, Coruja. Sai, Coruja. Sai de mim. Sai de mim, Paulinho. Ah, não. Paulinho me ferrou aqui. Calma aí. Vai, vai. Aqui, 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 aqui. Sai daqui, Paulinho. Sai daqui, Paulinho. Sai daqui, Paulinho. Sai daqui. Tudo bem, tudo bem. Calma, 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 calma. Tá, eu não... Ó, eu tô legal. Eu tô em primeiro lugar. Mas vamos passar. Eu acho que vamos passar. Tô em primeiro lugar. Não acredito. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, eu tô muito bom. Tô muito bom, tô muito bom. Calma, calma. Nossa. Terceiro de novo ou não? Não dá. O meu não dá, vai pra continuar. Caraca. Tá. Ó. Segundo lugar. Segundo lugar. Não passa, não. Não, terceiro. Não passe, eu não. Não passe, eu não. Não, não, não. Não passe, eu não. Por favor. Segundo lugar. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Calma. Ai, não, esse aqui é horrível Esse é o da moedinha, o Coruja Eu sei, eu não gosto dele, não Ai Ó, o esquema é só pegar o amarelo É, então, mas eu também pego o verde É bom assim também O esquema é pegar o vermelho, galera Calma Caraca, mas é complicado, você não escolhe o lugar que vai direito Calma O jogo meio que te joga onde ele quer Porque você não controla o direito Nossa, mano Descobou nessa aqui, ferrou Calma, calma, calma Ó, tô bem, tô bem, tô farmando aqui, hein, tô farmando Nossa senhora, é disso que eu tô falando Ó Calma, só falta mais um pouquinho pra me passar Meu Deus do céu, eu peguei mal nesse, velho Calma, essa Corujinha em primeiro Corujinha em primeiro Muito aleatório isso aqui, ele te joga pra tudo que é lado Ai, meu Deus do céu Vai, Corujinha, vai, vai, vai Dá pra você classificar, ai, calma Oi Foi mais um Vai, 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 vai só mais esse Ai não, filha da mãe Filha da mãe Ai Terceiro Terceiro lugar Tô indo bem Eu tô indo bem Ah, esse aqui é bom Esse morcego eu sou bom Não, esse aqui eu não sou nada bom, gente Esse aqui é PVP e mira pura Eu tô em segundo lugar Tá indo, tá indo legal Calma aí, rapaz Gente, que esse morcego, Corujinha, é a pessoa que você mais odeia no mundo, entendeu? Rapaz, é que tá, não odeia ninguém Não sei Vai, só vai Calma, 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 calma Bate, bate, bate Meu Deus do céu, isso aqui é complicado Você não gosta de morcego Parece quanto você quer ganhar Ah, os bichos não aparecem mais pra você Aqui, ó Ai, bando de fiores do Batman Vem cá Calma, calma Calma Tá, matei Desce que eu tô falando, meu querido Desce que eu tô falando Ah, cara, agora tá difícil, mano Tô com medo Desce que eu não consegui Negócio, tô complicado E o gol sumiu O gol que tava jogando Não acredito Cadê o gol? Ele não tá jogando mais não Ué O gol saiu Ué Como assim? O gol saiu O gol foi dar uma volta Foi pular a janela Verdade, o gol Agora pular a janela Ui, ui Sai daqui, Barlice, meu Com as menininhas, tá vendo, né, Corujinha Tá achando que ele foi lá também Meu Deus do céu Sai de perto do meu município Sai de perto do meu município Uh, peguei o push Fih, isso aqui é que nem pegar pardal Calma Calma Caralho Gente, eu tô escutando, viu Eu tô escutando vocês que estão falando de mim Eu caí, tá bom? O gol, o gol pular a janela, meu querido É isso aí, gente O gol Caraca, o gol tá aí Caraca Gol, você não acredita Eu tava falando bem de você agora Deve Eu escutei, viu Na hora que eu voltei aqui Falar pra você, meu querido Ó Nossa, esse daqui da fazenda é legal Sai de perto de mim, gente Todo mundo quer formar comigo Só porque eu sou fazendeiro Ó Toma cuidado Eu sempre olho antes Toma muito cuidado É sempre bom olhar Ah, não Errei os 50% Ó Ó, olhou Beleza Ó Muito cuidado Tem que ir com calma nisso aqui, galera É, exatamente É com calma, é bater em tudo É bater em tudo Senão você perde Não, mas Aí você achar Se alguém vir Ó É, verdade Bate com tudo, gente Não tá funcionando calma, não Calma Não tá funcionando calma, não, mano Só vai Agora você bater em tudo, vai Só vai, galera Nossa, eu tô roubando aqui Só vai Ai, não Matei o filho da mãe do... Não creio, gente Não creio Calma Não Eu vou ter que ir 3 Vai que dá Vai que dá ainda Vai que dá ainda Vai que dá ainda 50% Ai, não Só que me deu Só que me deu Só que me deu Só que me deu Desiste, desiste Se que eu não consegui não O Paulinho ganhou Não deu Não deu Não, não 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 Não vai dar mais Pra mim não dá mais Ai, não Ah, não creio Ai, segundo Filho da mãe Terceiro lugar Terceiro lugar Caramba, o Paul saiu Se ganhar eu achei, mano Eu não acredito Ah, esse aqui é o mais Esse aqui é o mais difícil Depois, velho Calma Ah, esse é o mais fácil, velho Não, esse aqui é Pra bater, né Concordo com o Paulinho Concordo com o Paulinho É o mais difícil Calma Esse aqui demora, hein Não, só que é que tá Você tem que ter o esquema Você tem que ter o esquema Quando todo mundo começar a chegar Espera todo mundo esconder Na hora que começar a tentar Bater em todo mundo, entendeu Aí na hora que todo mundo chega Você vai bater em todo mundo Pronto Caraca, eu falei meu plano Eu sou imbecil Eu sou imbecil Fica no F5, Coruja Relaxa Ai, calma Calma, ok Aqui 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 Eu acho que eu tô certo Eu tô certo Nossa Eu tô certo Tá tranquilo Ok Por enquanto, tudo bem Por enquanto O técnico, você ficar pulando Pra ver se você tá batendo a cabeça certinho Na madeira É isso que eu faço Ah, entendeu Entendeu Ah, legal É verdade, verdade Calma Ó, Paulinho Ó, nós é amigo Tá me entendendo? Nós é amigo Não, por enquanto a gente é amiguinho Fica tranquilo Ai, calma, calma Daqui a pouco É porradaria É box, entendeu Paulinho Se tirasse a barriga da minha cara Calma Olha aqui, Vini E aí, Corujinha E aí Tudo bom Tá comigo, hein Que eu sou nervoso Aqui, ó Ó, mais um aqui, ó O que você tá falando, meu querido Tem que ser mal Ó, eu vi que todo mundo veio aqui Pelo amor de Deus Calma Ah, meu Deus Tá apertando o negócio O tempo tá apertando O tempo tá apertando O próximo eu acho que vai ser de um só Ai, caraca Olha lá É um só? Acho que é um só, agora Ah, não, tem dois Tem dois, por enquanto Ai, meu Deus do céu É complicado isso aqui, gente É complicado Ai, calma, calma, calma É um, agora é um Agora é um Ai, meu Deus do céu, gente Nossa, tá enxergando nada Eu também não Parece, nossa, uma chuva de cores É horrível isso Nossa, tá do outro lado Ok Cheguei Cheguei Tô tranquilo Tô de boa Calma Esse aqui não tá morrendo ninguém, Coruja Ferrou, vai ser uma porradaria no final Fica tranquilo, meu querido É porque todo mundo aqui é bão Ai, eu também sou bão Calma Aqui Cadê? Cadê? Ai, do outro lado Siga o Coruja, siga o Coruja Que eu nem sabia onde tava Ai, meu Deus do céu Ai, tô certinho, tô certinho Agora dá pra bater Já pode bater Vai, vai Agora empurra Empurra, empurra, empurra Ok Não, não, não Não, não Injusto, injusto, injusto Tira da mãe Eu não acredito Sobrevivi Eu não acredito Dá pra ficar Não Dá Gente, uma raiva Meu Deus do céu Ai, morri, morri, morri Fiquei em terceiro Ó, os dois Os dois, os dois perder Os dois perder Perdeu Perdeu, perdeu Nossa, que estratégia Fiquei em terceiro, mano Caraca Corujinha Gameplays Terceiro lugar Na Party Games Ai, eu tenho que ganhar esse aqui, mano Não consigo ficar nem em terceiro Meu Deus, esse aqui é complicado Esse aqui é muito complicado Paulinho tá bom, mano Não, não, não Paulinho tem que morrer, mano Noia, que pilantra Tô brincando, Paulinho Relaxa Calma, calma Calma Cara, esse aqui é horrível Esse aqui é o pior de todos Tão nervosismo Danato Esse aqui Esse aqui tem que ficar concentrado Esse aqui Pelo amor de Deus Ok Pior é que Não sei por que Começa a coçar minha rosta inteira Quando eu tô jogando isso aqui Calma Concentração, meu querido Concentração Ai, meu Deus do céu Concentração, concentração 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 Calma, calma Foco força e fé Corujão Meu Deus Meu Deus Não 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 Corujão 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 Eu odeio esse Meu Deus Esse aqui é insuportável Meu Deus O Paulinho é bom Esse, velho Rapaz Eu não sou nada Calma Ó Ó, sou roxinho, né? Ok Vai Vai, calma Mirou Acertou um Acertou o outro Olha o Paulinho Parando já, mano Ele fala que não Calma Cadê o roxo? Cadê o roxo? Cadê o roxo? Por que eu tô devagar, gente? Meu tô indo Ai, agora falá Tá devagar demais, mano Não tô entendendo Vai, acelera o passo Por que não tá indo? Cara, o meu não vai Mano, meu Tá indo Eu juro por Deus O meu não tá indo É por causa que eu acho Que é quanto mais você acerta É quanto mais você acerta Calma Ah, eu tô acertando E não tá indo Calma Ganhei já, galera Pode ficar tranquilo Calma Mano, o Paulinho, velho Ah, não acredito, cara É horrível isso Ah, fiquei em segundo De novo Eu fiquei em terceiro Pelo menos Me classifiquei nesse, né? Porque o outro Eu não consegui me classificar Esse aqui Pelo menos eu consegui me classificar Gente, ó Vocês querem passar um pouquinho de raiva? Joga isso aqui É impossível É praticamente impossível Esse jogo, tá? Porque, tipo assim O Vini, ele é bom O Paulinho é mais ou menos Agora o Cole é horrível Eu consegui perder pro Cole Não tem como Mas, ó Se vocês quiserem mais vídeos Com esse Vini Game Tem que deixar o likeão aí embaixo Lembrando Tenta também Se inscrever E se inscrever E se inscrever Porque quando sair mais vídeos Como esse Você será notificado Terror de social O Instagram É o Twitter Tá aparecendo na tela agora Vai lá no Segui Que valeu muito a pena Porque agora Eu vou ser legal E eu vou dar um tchau Falou, ai Falou, ai